Let's go Agora que eu faço todo esse dinheiro Cês podem falar que eu sou foda, meu amor Já não posso seguir essa badia Ela viu essa história que é da pra gente Tô fazendo dinheiro enquanto eu falo Tô fazendo dinheiro enquanto eu durmo Tô fazendo a mãe do que o graça Tengo fazendo dinheiro todo o mundo Tengo muita internet Eu sou imitado, ninguém me esquece Olha que eu sou dominada pelo caminho Escolho a minha sorte Me traz uma noite em suporte Cê vai ter que ficar de suporte Juro que eu tenho um homem que é a morte Fica sem matar causada Matei sua mina com a minha vara Agora sou uma corribada, malmada Eu vejo futuro na SBH Eu vejo futuro na SBH Eu vejo futuro na SBH Vejo eles tentam saber qual é a piada Agora que eu faço todo esse dinheiro Cês pode falar que eu sou foda mesmo Juro que eu posso seguir essa vadia Love is a story que é dar pra gente Tô fazendo dinheiro enquanto eu falo Tô fazendo dinheiro enquanto eu durmo Tô fazendo mais do que eu gasto Gente, tô fazendo dinheiro todo mundo